Olá amigos de Montes Claros, eu sou a Leila, estou aqui na Havan e vim fazer um convite a vocês para vim conhecer a nossa loja, o Açaí Bem Natural. Aqui você encontra três tamanhos de açaí, várias opções de complementos e frutos que você pode montar do seu jeito. Aqui na nossa loja também você encontra sorvetes, temos a famosa casquinha de açaí com baunilha que você só encontra aqui no Açaí Bem Natural. Várias opções de sundaes e outras opções também que você pode encontrar na nossa loja. E para você que está aqui na Havan fazendo suas compras, bateu aquela fome, não deixa de passar aqui na nossa loja. Várias opções de salgados, vitaminas de açaí, salada de fruta, café gelado. Ficamos na Dulce Sarmento 1493 dentro da Havan. Venha nos conhecer!